Rapaziada Olha os curiós mandando ver aí Nossa amigo Bruno Curió repetidor Coleiro Altas Horas do Driel Ele é um cara de presença Imagina se é um cara apresentável Vico doce né Trinquinha dele também Show de bola galera Vamos esperar o Os passarinhos voltar Tava tudo cantando mas começou Passou um gravião aqui e o bicho parou Só dá o galinho cantando Eu sou o terrível Ei cara chutei o pote Emba do rio Falta limpo pra caralho Coitado Cantar muito galera As coleiras estão mudando pena As coleiras estão as horas aí Mudando pena também Pegando banho de sol no final de semana Olha eu sou o terrível Olha o outro lá Olha o outro lá Mostrava pra vocês aqui Olha o bradão aqui Também Começando a muda de pena agora Já tá parado já Pra muda de pena mas A gente tem que puxar assim né Pra tomar um banho de sol Dar uma cheada nos bichos Final de semana é dia de Movimentar Não pode deixar os bichos Só parados em casa não galera Show de bola galera Show de bola galera Olha a cimenteira lá no chão lá Quirela Tem um viveirão lá Um coxinho grandão Um coxo suspenso E aí joga a criala no chão também Pra as galinhas também comendo juntos Show de bola galera Show de bola Olha o bradão aqui ó Olha a criala Esse canário Lotta de canário galera Olha o trinquinho aí ó Ô Brunão Que trinco é esse? Que trinco é esse aqui? Canta fácil Daqui é o canta fácil Ó aí sim Daí é É astro hein Tá saindo da muda Tá saindo da muda Cantando bem já Show de bola hein Top galera Show de bola Ó pessoal aí ó Fala Adriel É Brunão Tamo junto Ó os bichos aí ó Outro curioia Cadê você cachoeira? Tá na chacra ainda? Escuriu ó o virador de canto Não falei pra você chegar até chocar lá Nunca vi filha na minha filha Tá vendo o pambor daquilo ali? Minha filha que era um pambor daquele deitado Que uma cachoe assim O pambor que trouxe de velho sabe? Ela botou lá mano Ela não é deitava mano Não dá na informação Tá se eu arcar pras galinhas não botar em cima Porque galinhas É difícil é ver no meu Não vê mano Não vê mano Os caras ficavam loucos Os caras de beirão Crabado de pôr Não tem que tá Os caras até filmam Os caras que viram filhotes Show de bola galera Show de bola Vou mostrar pra vocês aqui ó A criação de pombo correio deles aqui Criação show de bola Vou mostrar pra vocês aqui galera ó Que show Criação de Pombo correio Tamanho do viveirão ó É galera É uma criação de pombo correio Sobrado Viveiro sobrado hein Show de bola Vamos voltar pro bicho lá As coleiras rachando né galera Tão tudo mudando pena Chegar mais próximo das guialas aqui agora Olha o trinca aí ó E esse trinca aqui qual é? É o terrível Canto solto terrível Muita fibra galera ó Tá doido Cadu outro trinca ferro ali Colégio de Cadu outro trinca ferro altas horas aí ó Cheio de pena também Já tá mudando pena já Top galera Top galera Top E o curió Tá doido ó E aí É o trinca ferro altas horas aí ó E aí Olha aí, ó Agora eu coloquei o bradoque aí, galera O bradoque tá quietinho aí Olha os canários chegando, galera Olha os canários Vão chegando aos bandos Vê se a gente consegue gravar eles chegando lá dentro Chegando lá no viveiro O comedor Amarelinho, galera Olha que show de bola Show de bola, galera Olha o tanto Muito, é no coxinho de cima, fica muito mais, galera Eles vão chegando aos montes Bonito demais, né É isso aí, galera É isso aí, galera Tamo junto É nóis Mais um vídeo aí Quem gostou já deixa like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Passei no final de semana Com os pássaros É nóis Valeu Olha a galera lá Falou Fui Tchau